Beto Nandi Te vi a primeira vez e logo me apaixonei Não sei o que me deu, mas foi assim que aconteceu Te amo cada vez mais e não consigo te esquecer Meu Deus, me ajude agora e diz o que eu devo fazer Procuro a saída pra esse pobre coração Que sobe todas as noites abraçando a solidão Se continuar assim e eu sei que vou enlouquecer Morena me dê uma chance pra eu poder amar você Esta morena muito dengosa, meia, carmita e carinhosa Meus pensamentos só tem asas pra você Com tudo isso que aconteceu, essa noite linda Você e eu, pra sempre agora só vai dar eu e você Esta morena muito dengosa, meia, carmita e carinhosa Meus pensamentos só tem asas pra você Com tudo isso que aconteceu, essa noite linda, você e eu Pra sempre agora só vai dar eu e você Procuro a saída pra esse pobre coração Que sobe todas as noites abraçando a solidão Se continuar assim e eu sei que vou enlouquecer Se continuar assim e eu sei que vou enlouquecer Morena me dê uma chance pra eu poder amar você Esta morena muito dengosa, meia, carmita e carinhosa Meus pensamentos só tem asas pra você Com tudo isso que aconteceu, essa noite linda, você e eu Pra sempre agora só vai dar eu e você Com tudo isso que aconteceu, essa noite linda, você e eu Pra sempre agora só vai dar eu e você Aô, Goiás! Satisfação é dessa! Vento Nandes! Que prazer, que prazer imenso!